Quando pintamos algo, então nós trazemos esses sentimentos. A gente traz uma história daquilo que a gente está pintando. Então imagina que você pode levar, através da sua pintura, muita alegria e cor para o mundo, para as pessoas. As suas mãos podem levar essa alegria. Já pensou nisso? Já pensou? Quando a gente está trabalhando aqui, quando a gente oferece um trabalho, quando a gente doa um trabalho, quando a gente presenteia um trabalho, aqui não vai apenas uma peça. Não vai apenas uma pintura. Vai uma emoção. Vai o seu amor junto. Como que você quer vender suas peças? Com emoção ou sem emoção? Conte aqui nos comentários. Você quer vender suas peças? Ou melhor ainda, você quer ser feliz com as suas pinturas, com as peças que você produz?